Fala galera, olha que legal que eu tenho aqui, é revista dos carros antigos, que amanhã eu vou mostrar minha coleção direito, tá bom? Hoje vamos começar pela revista, essa aqui é a revista do Doge 1800 SE do ano de 1975, ok? Vamos abrir ela, aqui tem uma introdução, todas as revistas que eu vou mostrar nesse vídeo, sempre tem uma introdução, tá bom? Então, aí ó, esse aqui é o Doge 1800 SE, tá bom? Tem assim, aí aqui tá falando sobre ele, entendeu? Deixa eu tirar aqui pra maça, deixa eu ficar só aqui, só e tapo o pilhão, aqui, aí aqui, 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 aí aqui, 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 aqui. E a revista do Doge termina aqui, tá bom?